Liga Toledo do Amaral, você aceita José Roberto Dias da Rocha como seu legítimo esposo para amar e respeitá-lo, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, até que a morte o separe? Desculpa, desculpa, quero essa parte que está aqui mesmo. Qual parte? Da tristeza, da pobreza e da doença, eu queria estar aqui mesmo, porque a gente não tem fé. É, eu também. Eu estou entendendo o que ela está falando, assim, a gente se ama, a gente se gosta e tal, mas assim, vai que ela pegue uma infecção na boca, fica toda detonada, com bolha, com goma, quer dizer, eu vou continuar mandando ela? Eu acho que sim, mas não por si mesmo índio, entende? Tem um pouco do dinheiro também, né, porque a gente não vive do nada, estou zero, zero ligada à doença, mas eles se entregaram, se entregaram com 10 anos, eu não sei se me interessa, e não dá para a gente falar com o mundo, bem claro, marido e mulher, não é? Ah, essa ideia é boa, fala agora, né? A gente fala em dois, no dia a dia, no caso a casa, no caso a casa, não precisa decidir agora. Calma, gente, calma, casamento não é assim. Olha, eu ia te dizer, vamos ver se acontecer tudo de uma vez, por exemplo, doença, pobreza, tristeza, terremoto, venticulante, tem tudo, quer dizer... Mas a gente não pode escolher um? Isso, é até boa, podemos escolher um só, né? Mas a gente fez a gente... É, porque, por exemplo, rico, saudável, mas triste, né? Legal, com sorte, vamos assim, então? Calma, é assim, gente. Ah, padre, então, se não dá, não, não dá, não dá. Então, não, se não dá assim, então, não. Calma, gente, mas vocês não se amam? Eu amo, eu amo ela, assim, como ela é, gatinha, fofinha, agora toda estrupiada, jogada no campo, toda mijada, mendiga, pedindo dinheiro, com cachorro batendo a genitária na cara, e eu não sei se querem, entende? Gente, mas aqui o importante é o amor, é a união, o casamento é o amor ou é a união de vocês? É, então, assim, é uma atualizada, né? É, bateu aqui. Bateu, sim. Ah, então, assim. Ah, então não tem nada que impeche esse casamento. Se tem alguém aqui no recinto que seja contra, fala agora ou fale-se para sempre. Ai, gente, falar para sempre, fiquei angustiada por isso. Alguém ficou tão bem? Eu não quero que a gente falar para sempre. Não, não, não é. Aplausos 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 Aplausos